Maria, mulher, 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 é difícil, né, nossa, é o que, mulher, quanto tempo, não é, mulher, tu também não deixa entrar na tua live, tu também não deixa, mulher, é muita gente, eu sei que é muita gente, mas a Neuvinha aqui precisa falar com a Maria, né, tu tem que deixar, aí eu vi tu falando, tu só fala com aqueles gringos, com a gente, gente de longe, aí tem que deixar a Neuvinha entrar, né, jura? Mulha, até quem fica, eu consegui falar com tu, senhão, dá bem, vamos fazer a inveja pros meninos, né? Só jura, tá? As meninas? Só os meninos! As meninas, ó, é daquele modelito, pula fora e tchau, tchau, tchau!